Pronto, gente, estamos fazendo a transmissão para o YouTube desse evento. Agradeço a vocês que estão aqui. Eu sou a professora Nayara Paula Gêmeo, eu sou a professora do Núcleo Estética e Filosofia da Arte, do Núcleo Estética e Filosofia da Arte Africana, lá da Rural. E aqui estão conosco hoje os pesquisas desse grupo de pesquisa, que são a Xante Bintá, a Júlia Guterres, o Kim Camargo, a Milena Teodósio e a Nádia, que ainda não chegou, mas já está para chegar aí. Então, nós agradecemos as pessoas que não são pesquisadores e que estão aqui para assistir. E essa conversa com o Nogueira vai estar sendo gravada, sendo transmitida no YouTube. Então, agradeço. Vou pedir que vocês só deixem o microfone fechado enquanto eu tiver a apresentação. as pesquisadoras vão apresentar as suas perspectivas de pesquisa, porque a reunião de nossa... A gente está terminando o nosso período, agora em dezembro. Nós sabemos, a gente faz... A gente tem um coletivo de tradução de textos de estética, filosofia da arte, que não tem no Brasil. São textos que não tem aqui, ou livros que não tem aqui. Então, a gente faz um esforço de traduzir esses livros. Não é ainda uma tradução profissional, mas é uma tradução muito dedicada e de pesquisa. A gente faz pesquisa, a gente coloca nisso o máximo de seriedade possível. Então, a gente teve muitas coisas legais, a gente fez muitas coisas legais. Esse período foi bem curtinho. No período que vem, para o mais tranquilo. Foi bem curtinho, e mesmo assim, a gente conseguiu fazer coisas muito legais. Então, é isso. Eles vão falar... Vai haver... Vão haver duas apresentações e algumas apresentações pessoais. Tá? Então, a Helena vai começar, depois a Júlia. Mas, o Renato já está aqui, ele vai falar, conversar, é uma conversa, viu, gente? Uma conversa descontraída. Vai haver apresentação de trabalho, mas por que os alunos vão apresentar suas perspectivas, o que eles aprenderam, para que vocês possam aprender também, né, junto com a gente. mostrar o que a gente tem feito no escritório. Dar essa contribuição, né, equipar isso com vocês, dividir isso com vocês, para a gente é importante. E, então, depois o Nogueira vai falar um pouquinho das experiências dele em sala de aula, como professor de filosofia, ensinando filosofia africana, né? Eu acho muito interessante para a gente que é professor, e aluno, e para aprender como fazer, com quem já está fazendo, com uma pessoa tão inteligente, inteligente, sábia. Então, a gente vai fazer isso. Vamos lá, vai ser em primeira, apresentar. Você pode compartilhar a página com a gente, por favor, pode se apresentar e compartilhar a página e começar a apresentar seu trabalho. Tá bom? Bom dia, gente. Sou Milena, sou jornalista, faço parte do grupo de estética, e vou compartilhar aqui com vocês o meu trabalho, só um momento. Se precisar, eu posso compartilhar também, porque é para eles falar comigo. É bom que vocês compartilhem, porque vocês têm domínio, né? Deu certo, gente? Vocês conseguem ver? Sim, eu consigo. Fica um pouco pequena a letra, né, nessa comentária. É só para ela ler, né? Ela vai, é só para ela, a Júlia vai apresentar um slide, vai ficar maior. Mas a Milena, ela é jornalista, ela escreve muito bem, então, ela escreveu um texto, e ela vai se basear nesse texto, para poder fazer a apresentação para vocês, tá bom, gente? É isso, gente. Então, podemos começar. De novo, bom dia. Sou Milena, sou jornalista, e hoje a gente está aqui para falar sobre o antirracismo na academia. E, para começar a falar sobre esse assunto, eu acho importante a gente olhar para o contexto da universidade, no caso específico que a gente está aqui para falar, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós, do Núcleo de Estética e Filosofia da Arte Africana, fomos buscar dados referentes aos docentes negros na rural, e eu vou contar um pouco como foi esse processo de busca de acesso à informação. Bom, nós tivemos acesso a alguns dados, primeiramente, a partir do catálogo institucional da UFRJ de 2021. Nesse catálogo, a gente teve as seguintes informações, o total de docentes, 1.159, 58 cursos de graduação, 37 cursos de mestrado, 17 cursos de doutorado, tudo isso em quatro campos, e também tinha um outro documento com informações sobre docentes, mas esses dados eram bem antigos, eles foram captados de 2012 a 2016. Então, a partir daí, como a gente precisava, a gente gostaria de ter acesso aos dados de segmentação por raça e gênero, então a gente foi orientado a buscar esses dados, a solicitar esses dados pela plataforma Fala.br, que é do portal da transparência, que todo cidadão pode ter acesso a fazer essas solicitações por lá, mas demanda certo tempo, né, para conseguir ter acesso às informações. E a partir daí, a gente já começa a ter uma noção da problemática que a gente está adiante, que é o fato de a Rural ser uma universidade, uma universidade grande, né, com grandes números, assim, e essa universidade, ela precisa dar transparência para a forma como ela é estruturada, como funciona essa estrutura. A nossa proposta de pensar e exercer o antirracismo na universidade, ela começa do acesso à informação e a ausência de dados ou essa dificuldade de acesso falam muito sobre a não valorização que estão dando para as presenças que compõem nessa universidade dentro das categorias de gênero e raça. E aí, quando a gente vai falar dos docentes, é um lugar de liderança, né, um lugar de proposição de mudanças a partir da educação, né, da universidade, e é um lugar que precisa também integrar a diversidade de vozes, de vivência, de conhecimento e a falta de dados, no caso da rural, é um problema, mas quando a gente tem acesso também aos dados em si, é difícil porque são poucas coisas positivas que a gente pode falar com as informações que eles trazem. Por isso, a gente foi buscar também os dados nacionais e nessa pesquisa a gente viu que apenas 16% do total de docentes no Brasil se autodeclaram pretos ou pardos, segundo o censo da educação superior de 2018. As mulheres negras, elas são menos de 3% entre os docentes dos cursos de pós-graduação segundo a revista Gênero e Número de 2018 também. A desigualdade racial persiste na distribuição de bolsas de formação e pesquisa, quanto mais alto o cargo e a remuneração, menos acesso, menos acessível é às pessoas negras e o sudeste e o sul do país são as regiões com menor representação de docentes negros nas universidades. E depois disso tudo, assim, depois de esperar, né, o tempo para ter o acesso aos dados, a gente finalmente conseguiu os dados específicos da UFRJ por gênero e raça, falando especificamente do curso de filosofia, que é o curso ao qual a gente está ligado aqui no grupo de pesquisa, existe só um professor negro no curso de graduação e dois professores negros na pós, na pós-graduação. Do total de docentes da Rural, 1.154, só 214 são negros. E aí, a reflexão que a gente faz é que a universidade perde muito não valorizando essas presenças, né, perde em conhecimento, perde em uma formação de qualidade, né, a gente caminha para uma sociedade onde os profissionais, eles não estão sensibilizados quanto à realidade brasileira, quanto à realidade no nosso país, e trazendo para o foco do curso de filosofia, que é o, que o nosso grupo faz parte, como que a gente vai pensar uma sociedade, pensar o mundo, os processos, se a gente não tem visões diversas, né, se nós temos, se não temos presença de pessoas negras na construção desse pensar, como que a gente vai agir, né, então a universidade só perde, fica cada vez mais fechada, e contribuindo muito mais para uma sociedade que hoje a gente enfrenta, né, que é uma sociedade com muita intolerância, que não compreende as diferenças, né, e para a gente concluir um pouco aqui, a gente trouxe também uma proposta de melhoria, né, de solução para esses problemas que a gente coloca aqui, a gente compreende que seria importante haver um concurso afirmativo direcionado a docentes negros, a professores negros, e que fosse especificamente para lecionar teorias africanas. a gente entende que dessa forma a gente estaria somando e balanceando os conhecimentos disponíveis na universidade, uma vez que a maioria dos conhecimentos são muito voltados para a Europa, enfim, e dessa forma a gente daria espaço para as pessoas negras e daria foco também nas raízes africanas, né, honrando essa herança que a gente tem e sendo mais coerentes com a realidade que a gente tem no país, né, as contribuições, né, dos povos africanos. E, por hora, é isso que eu trouxe, né, depois a gente discute melhor, né, e traz algo mais no momento do debate. Obrigada, Milena. Milena e Júlia fizeram pesquisa muito interessante que puderam ver, foram lá atrás dos números, foi difícil conseguir esses, viu, gente, não foi nada fácil, então, muito obrigada, Milena, parabéns por essa risa, parabéns por propor, né, um caminho, uma solução. Obrigada. Bem, se a Júlia estiver aí, vamos com a Júlia. Oi, sim, professora, vou compartilhar minha tela. Oi, gente, bom dia. Bom dia. eu vou, Zé, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, meu bem. Coloca no modo de compartilhamento pra ficar maior. Pronto. Pronto. Bom dia, eu sou Júlia Cirino e eu vou falar um pouco aqui nessa conversa, vou trazer um pouco da minha experiência, né, da minha trajetória acadêmica e o que eu tenho pesquisado aqui no Núcleo de Pesquisas de Estética Africana. E aí, a introdução. Bom, eu sou Júlia Cirino, estudante de licenciatura em Filosofia pela UFRJ e a minha intenção hoje é, através da oportunidade de compor essa mesa, é como filósofa problematizar questões cotidianas a fim de iluminar também algumas soluções. Como uma mulher negra que ocupa uma vaga em um curso majoritariamente masculino e branco, sinto que é parafraseando Renato Nogueira e evidenciando que a filosofia é o bichinho de pelúcia do ocidente. Assim, contextualizo minha formação acadêmica, onde encontrei alguns desafios em minha jornada para iniciar com a composição para iniciar com a composição do Departamento de Filosofia da UFRJ, que em 2018, que foi o ano que eu ingressei, contava com 13 professores, 12 homens brancos e uma mulher branca. Ao longo da minha formação, me deparei com diversas injustiças raciais. Presenciei a não punição de racistas e fraudadores de cota por parte da instituição, alunos e até mesmo professores sendo desrespeitados e tendo sua integridade ferida dentro do espaço acadêmico. Contudo, nunca deixamos de nos organizar enquanto estudantes negros de esta instituição, em busca de denunciar tais casos. E nem deixamos de promover medidas que pudessem amenizar os efeitos dessa desigualdade, como acolhimento de alunos, cotistas e a calorada preta. aí, nesse próximo slide, eu mostro o flyer do evento que a gente construiu junto, que chama A Calorada Preta, que é um evento que o coletivo Alice Bruno, que é o coletivo negro da Rural, organizou para a gente estar trazendo essas reflexões, ter esse espaço. o evento começou com um café da manhã, com uma roda de conversa, para a gente poder falar sobre a saúde mental da população negra. Nós tivemos também uma mesa falando sobre a questão do racismo institucional e terminamos com uma festa que também é parte da expressão estética, uma festa que é tradicional na Rural do movimento negro, chama O Baile Toma Uva. E aqui eu começo a introduzir a questão das práticas educacionais antirracistas e como elas se atrelam à minha pesquisa em estética. O que eu pesquiso no grupo é a arte das máscaras e o que a gente traz como uma arte de transformação, onde o mascarado assume uma identidade diferente da que ele utiliza normalmente. E as máscaras são utilizadas em rituais de passagem, pode ser de iniciação, pode ser rituais funerários e em algumas manifestações culturais também. E para os africanos as máscaras são um mecanismo capaz de aproveitar o poder e a força do mundo espiritual, elas são como um utensílio capaz de trazer esse poder espiritual para o mundo terreno. Aí aqui eu vou começar a mostrar um pouco do que eu pesquisei nesse período no grupo de pesquisa. Essa é uma máscara Kifweb do povo Sojie, que fica na República Democrática do Congo e foi feita no século XIX, com materiais de madeira, pelo, ráfia e pigmento. Todas essas obras que eu vou mostrar aqui, elas são do acervo do Museu Britânico e fazem parte do catálogo que a gente está traduzindo no grupo de pesquisa e elas foram retiradas de ela. Essa é uma máscara de ritual de iniciação, né? É do povo Bauad, que é uma sociedade secreta buquiche, que eles chamam. esse povo ensinou grandes mitos e símbolos da natureza Sondier, né? Que exerce influência na política e nas questões sociais da sociedade. E a máscara Sondier é chamada de Kifweb, né? Como está ali na legenda da obra, que é o plural de Bifweb, que é um termo utilizado para especificar as entalhas, né? Que não sei se dá para perceber, mas esses detalhes da máscara são entalhas que todas elas representam um espírito. Aí, o próximo item do acervo que eu achei legal de trazer é essa vestimenta da sociedade nial. Ela é utilizada por homens em rituais funerários que envolvem sacrifício de animais e esse traje representa o antílope, né? Que é um animal típico do sul da África e há a crença de que o traje absorve o espírito do falecido durante o funeral. E nial é um termo utilizado para se referir à possessão de espírito, né? Ou seja, quando a gente tem o mascarado com essa vestimenta, a gente não está falando só de uma performance, a gente está falando de uma possessão. E essa vestimenta, ela é queimada no final do ritual. Normalmente, né? Nayara, está desligado o seu microfone. A aula, quando a Júlia apresentou para a gente esse trabalho, a gente estava comentando sobre isso, né? De que essa escultura, essa vestimenta, ela é queimada depois que acaba o ritual. Mas ela não foi queimada, ela está no Museu Britânico exposta e a gente começou uma discussão muito bacana sobre isso, assim. A possibilidade de poder ver a vestimenta para a gente aqui é importante, mas o que implica para a cultura de onde ela foi retirada. Então, foi uma conversa bem bacana. Segue, siga a Júlia. E aqui nós temos uma mascarada conhecida como como Abia Alaba. É um ritual que envolve uma dança em Buruma, lá na Nigéria. E também, essa foto também foi retirada do catálogo que a gente está traduzindo, do acervo, que saiu do acervo do Museu Britânico. E essa máscara é utilizada em rituais de celebração de fertilidade. Alaba é um espírito feminino da água e Ab, como está ali na legenda da imagem, é o nome da família real Calabari. As casas Calabari realizam esse ritual de celebração para marcar o início do ciclo das máscaras. E esse ciclo é um ciclo que demora 17 anos até ser completo. E esse povo viveu em uma série de ilhas chamadas Delta do Niger, que fica lá na Nigéria. Aqui, eu já boto em prática as coisas que a gente debate cotidianamente no nosso grupo de pesquisa. Através de uma visita ao MASC, eu pude elaborar uma crítica que vai virar o meu artigo de conclusão de período sobre as máscaras e urubás que eu encontrei no MASC, no Museu de Arte de São Paulo. E aí, eu trago observações sobre uma exposição depois das aulas em Estética e Filosofia da Arte Africana no Núcleo de Pesquisa da Rural. Os lugares expositivos, que no caso é o MASC e as obras urubás que são as máscaras que são o meu objeto de pesquisa, né? E a questão é que depois das aulas do grupo de pesquisa, eu pude entender a importância da contextualização junto à obra, né? Informações como a localização são importantes, né? Em África não se usa a arte pela arte, né? A arte, a estética, tudo isso influencia diretamente nas questões sociais, nas questões éticas, espirituais e políticas, né? E a arte das máscaras é construída coletivamente, né? Por isso que as instituições eurocêntricas e egocêntricas não reconhecem o autor como dá pra ver aí na foto ao lado, não sei se dá pra ver direito, mas eles usam sempre a autoria desconhecida, mas é porque essas máscaras são um produto, né? De arte que é construído coletivamente, isso não é reconhecido pela estrutura, pela instituição, né? Que a gente está acostumada a ver uma estrutura onde uma pessoa pintou um quadro e ele só precisa dizer em que ano foi o local e o material utilizado, sabe? No grupo de pesquisa eu aprendi a importância da contextualização, né? De objetos como as máscaras africanas, né? Aí, avançando, eu vou falar sobre as máscaras, né? A questão da composição dos espaços expositivos e a crítica, né? Dos espaços expositivos. Essa primeira foto aqui é uma foto minha lendo aquela placa do slide anterior, né? E dá para ver que a minha esquerda tem uma máscara Yorubá e a minha direita tem um quadro em preto e branco e esse quadro em preto e branco tinha ele mais um que são essas duas fotos que estão aqui ao lado de bailarinas de balé clássico, né? Performando junto às máscaras que também são um clássico da arte africana mas a crítica, né? Eu vou compartilhar com vocês o meu incômodo que eu pude explicar no meu artigo o meu incômodo porque que veio a partir do conhecimento que eu tenho adquirido no grupo de como são construídas as máscaras da questão do coletivo das influências sociais éticas políticas espirituais e como tem a sua própria dança sua própria música seus instrumentos né? E as cores um desconforto meu também foi esse ensaio em preto e branco porque as máscaras elas sempre vem acompanhadas de muitas cores de tecidos sabe? E tudo isso tem um significado traz uma uma representação e uma contextualização né? E aí a gente pode conversar sobre isso um pouco mais a fundo vocês também me dizem o que vocês sentem como vocês veem essa questão né? e é isso vamos trocar essa ideia e eu quero finalizar com as considerações né? Eu vou ler esse último slide para não me alongar muito também vamos lá considerações a imersão pela estética africana é mais que necessária para sua total compreensão visto que se compõe não só de objetos decorativos como as máscaras mas de vestimenta instrumentos e musicalidade cores e texturas muitas vezes está atrelada também a alimentos segundo o livro African Art utilizado como biografia e traduzido pelo laboratório de estética africana da UFRRJ a hierarquização dos saberes no mundo ocidental faz com que conhecimentos fundamentais para a total compreensão da composição do corpo negro sejam tratados como subalternos por grupos conhecidos socialmente dominantes esse trabalho apresenta reflexões que possibilitam a criação da mudança dos paradigmas racistas que se mantém presente na sociedade e nos seus respectivos estudos especificamente dentro do campo da filosofia e no que diz respeito a formação docente pesquisas e na sua prática de ensino assim entendo que pesquisas como as produzidas neste campo são de extrema importância pois são resistência aos processos de silenciamento e apagamento e apropriação sofridas pelos saberes africanos e da nossa descendência negra pronto 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 obrigada Júlia eu preciso dizer que a Júlia é uma gente muito ativa na busca por práticas antirracistas na na rural né a Júlia ela exigiu a minha presença na universidade como professora como professora né como professora de filosofia africana e eu me emociono sempre muito com a Júlia porque apesar de todas as coisas ela está sempre pensando em práticas antirracistas para dentro da universidade falo isso e eu sempre me emociono eu vou repetir aqui para vocês que eu estava no MIT Museu em Nova York e eu estava exatamente na área de Egito visitando as nossas obras na exposição do MIT Museum eu recebo uma mensagem na Júlia super emocionada falando que estava estudando de uma filósofa preta oficialmente em sala de aula e o texto era meu né e ela se emocionou de lá e eu me emocionei estava vendo os meus ancestrais né no museu que era ocidental mas enfim estava visitando uma África possível ali e a Júlia fala isso né que está emocionada porque não se vê né filósofas pretas no currinho da universidade e ela estava estudando os meus textos em sala de aula e eu fiquei muito emocionada com isso emocionada com ela mas emocionamos juntos porque foi um marco importante aquele né então Júlia obrigada pela sua pesquisa está muito bonita você é inteligente importante essa coisa de fazer as críticas das exposições culturas africanas tem se mostrado cada vez mais importante tenho lançado isso nessa como escrever as legendas das peças como colocar as peças no museu com o que elas precisam estar somando né então é uma coisa eu acho que vai crescer cada vez mais já ter falado muitas vezes sobre isso de defender uma outra legenda para as nossas obras de arte que estão em exposição né então eu gosto muito desse trabalho da Júlia a gente conversou deu muita conversa em aula esse trabalho dela né e eu espero que vocês gostem disso e possam conversar muito sobre isso né sobre como escrever as nossas peças como escrever sobre as nossas peças como expor as nossas peças já que ela estão nos seus lugares originários mas outras também não estão né todas foram retiradas no lugar claro que muitas foram feitas para estar no museu óbvio a gente sabe disso mas estou dizendo aqui algumas peças são retiradas dos seus lugares principalmente as africanas de outros continentes né óbvio e colocadas lá então visto isso como a gente faz para organizar isso da melhor maneira possível de uma maneira que não anule o nosso conhecimento né e ao contrário disso proporcione mais conhecimento e mais vida possível né que a gente discute muito sobre arte da nossa da nossa arte ter um movimento de vida que não está no museu mas isso é outra discussão né o fato é de que essas obras estão no museu e uma vez que elas estão nos museus como fazer isso de maneira positiva né de uma maneira bonita de que não anule os nossos conhecimentos e as nossas potencialidades então obrigada Júlia por iniciar essa discussão que é tão importante para a gente que é tão importante para todo mundo agora nós acabamos essa apresentação dos trabalhos mas nós temos aqui a Nádia está aqui mas eu acho que ela está trabalhando não sei se ela vai conseguir falar nós temos a Xante Vintar e o Kim Camargo que também são pesquisadores do laboratório e eu gostaria só que eles se apresentassem para que vocês nos conheçam né claro e falar um pouquinho da o que eles aprenderam esse semestre no laboratório né no núcleo de pesquisa vamos começar relaxante Oi gente bom dia bom dia professora bom dia professor Renato uma honra ai ai que lindo tá assim né que responsabilidade que honra também então eu sou a eu me chamo Glauci tenho esse nome né a Xante como um marco de autodeterminação de autoconstrução né e de cocriação do meu ser enquanto obra de arte né criada por Abatala sou arte educadora professora de escola pública residente aqui em São Paulo sou mãe tô na escola trouxe as duas filhas que estão de férias tá todo mundo aqui e tô na escola e a minha relação com o Jerumar é poxa é de admiração e de respeito né pela grande sabe aqui a nossa professora ela sabe isso da minha admiração pelo trabalho dela e nesse momento eu sou mestranda né de filosofia pela UFRJ e como arte educadora pesquisadora de filosofia dentro de um núcleo é chamado gênero raça e colonialidades é eu tenho trazido todos os nossos é estudos as pesquisas pra esse campo do ensino das artes então eu até fiz uma uma apresentação em PowerPoint ela tá meio comprida pro mas dá pra dar uma corrida assim se me for permitido ou eu posso só falar mesmo tá tá bom rapidinho tá não tava no script né não tava no script né então eu sou uma eu pesquiso sobre Exu então eu tô sempre nessa coisa meio do caos que gera ordem e tal é mas é muito rápido eu vou só apresentar só a introdução mesmo porque realmente é um trabalho cumprido eu peço licença é nesse momento da minha pesquisa vocês conseguem ver sim consigo vou se apresentar agora agora vocês veem sim tá passando ah ok então eu vou apresentar só o assim a estrutura do que eu tenho pesquisado a partir dos nossos estudos com com o Jerumar nesse momento eu tô elaborando um conceito né como arte educadora porque a minha pesquisa no mestrado ela fala sobre as manifestações linguageiras e também performáticas dos estudantes indisciplinados dentro das escolas públicas e o que é esse conceito da indisciplina nesse contexto e também que manifestações são essas que perpassam a questão do corpóreo mas que também envolve as questões ontológicas e também que vem manifestam-se através da fala a gíria o xingo a piada o deboche a corporeidade em si né e todas as manifestações físicas e sociais que se envolvem então eu tô construindo esse conceito chamado que eu dei o nome de armar mentar porque fala da minha relação com os estudantes né nesse momento eu tô no Oi gente tô tentando falar com a Xante mas que ela não tá ouvindo então é só pra só pra dar um só pra fazer um esclarecimento é que nós anteriormente estávamos no Jerumar né o laboratório de pesquisa da UFRJ mas agora nós não estamos mais no Jerumar estamos na Rural tá o nosso grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa é pensamentos estéticos contemporâneos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o nosso núcleo de pesquisa estética e filosofia da arte africana tá bom o Jerumar foi maravilhoso também a gente fez bastante coisa bonita lá bastante distribuição produzimos muitas coisas legais mas agora a gente tá na Rural não mais no Jerumar não mais na UFRJ agora ok obrigada gente pronto a Chante ligar o seu microfone agora a Chante seu microfone tá desligado só você pode ativar eu posso desativar mas só você pode ativar aqui agora acho que foi isso então era só uma introdução arma armentar ela fala sobre essa relação que eu tenho com os estudantes é importante isso que a professora falou porque a gente começou num processo dentro de um laboratório agora a gente tá indo pra outro e fala também sobre essa questão de arte contemporânea afro africana e afro brasileira e também dentro de uma perspectiva afro referenciada e afro diaspórica e como trazer essa perspectiva essa forma de produzir a arte ou de fomentar a arte dentro do espaço escolar nesse momento eu sou professora de EJA que são os jovens e adultos os mais velhos mas quando eu comecei o meu projeto eu tava apenas com adolescentes e eu via que a minha relação com eles além de uma relação institucional por eles isso é muito curioso assim a própria a própria presença negra dentro de uma escola traz um impacto traz uma outra relação mesmo tanto dos estudantes quanto com o próprio corpo docente e a minha relação com os estudantes e o que eles sempre me buscavam era uma espécie de armamento político e ao mesmo tempo uma espécie de amamentação então eu me vi como uma Iá lá dentro daquele espaço porque eles buscavam uma espécie de alimento filosófico e político pra se referenciar dentro do espaço e também pra se compreender dentro da relação entre o território e as escolas porque existe ainda um muro que separa o mundo da escola do mundo fora da escola e aí quando vem esse choque de relações e culturas realmente há um conflito bem grande então é o nome desse conceito e como eu tenho elaborado ele a partir de fundamentos estéticos e epistemologias que formulam a população negra ou a população afroameríndia aí eu trouxe essas cabaças pra falar um pouco também sobre esse processo de ser o Maiá dentro de uma escola pública e como construir isso com adolescentes e agora com os meus mais velhos aí eu trago uma outra perspectiva que é uma perspectiva Bantucongo que é do Quindese né que é aquele que faz com que o sol né do outro a perspectiva do Muntú que é essa energia ou essa força vital do outro seja potencializada isso me foi então eu trago muitas perspectivas de diversos filósofos daqui né principalmente os filósofos do Rio de Janeiro e filósofos negros professor Renato professora Asa professora Nayara então essa a minha pesquisa como arte educadora começa nessas filosofias né que é essa arte de fazer brilhar o sol do outro né e como fazer isso a gente não vai poder a gente infelizmente não vai poder prosseguir porque a gente está com esse limite de tempo e como a gente não combinou antes que você ia pegar eu vou eu vou dar sua introdução para que as pessoas fiquem com vontade de conhecer o seu trabalho e depois falar mais com eles conversa mais com eles tá bom Kim você pode se apresentar por favor rapidinho que o Renato já tem que falar bem rapidinho por favor Oi gente posso sim eu já vou pedir desculpa anteriormente que está um barulho infernal aqui estão fazendo obra então desculpa não vou me estender eu acho que eu só vou fazer um agradecimento bem rápido porque esse barulho está me incomodando enfim não eu gostaria só de agradecer mesmo por estar aqui nessa roda agradecer essa ancestralidade que une a gente que guia a gente nesse caminho agradecer a Rural ao grupo de pós-graduação também de filosofia que está sendo coordenado esse núcleo de pesquisa em filosofia da arte estética africana pela professora Naira Paula Eugênio em me apresentar eu sou Kim Camargo eu faço mestrado em relações ético-raciais no Cefes no Rio de Janeiro também sou graduando em letras e só para falar dessa questão mesmo da minha pesquisa que é uma pesquisa mais voltada para a questão da oralidade então eu penso a oralidade assim como introduz o professor Muniz Sodré nessa endoperspectiva especificamente aqui na diáspora brasileira essa assimilação da comunicação que é exercida dentro do terreiro de candomblé através das filosofias e urbais e essa parte essa importância da oralidade de terreiro desse saber dos mais velhos e das mais velhas e como eles são explorados através dessa comunicação queria até falar um pouquinho um pouquinho mais mas eu vou pedir desculpa porque esse barulho professora não está legal não está legal enfim gente e é isso dizer que essa minha pesquisa para finalizar ela tem muito a ver também com a questão do núcleo com o núcleo de pesquisa de arte e estética iorubá dentro do núcleo da rural das próprias traduções e da importância dos livros que a gente vem trabalhando e vem e vem explorando dentro da filosofia africana e dizer dessa grande representatividade que ela exerce e aí citar um pouco também falando que a professora a própria professora Sueli Carneiro epistemicídio e dizer como é que ela convoca a gente a refletir sobre a necessidade da exploração dessa filosofia que faz parte da nossa própria existência gente muito obrigado professora mil desculpas eu não vou conseguir dizer tudo aquilo que a gente tinha planejado porque esse barulho não estava no script então gente perdão é isso muda o pé obrigado me desculpa mais uma vez obrigada que pena queria ouvir você falar das coisas que você traduziu e e como foi para você traduzir o que foi traduzido porque esse período foi bem importante a gente fez a releitura do livro do Pela Uau um livro maravilhoso e foi muito bacana a Nádia está aí não sei se ela pode se apresentar não sei se não puder só faz assim saber posso? Nádia querida obrigada bom dia gente bom dia um prazer enorme um prazer enorme queria estar acompanhando totalmente mas estou aqui mais como ouvinte mas eu vou falar brevemente a sua Nádia faço parte aí do grupo de pesquisa com a professora Nayara e atualmente a gente fez as traduções como a a professora já destacou e a organização na verdade a gente tinha feito a tradução a gente está mais eu a 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 uma organização dos textos que a gente traduziu né no ano passado do 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 lauau é e da professora da 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 oyeron que também né é isso né da mulher na 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 esfera religiosa yorubá e assim o processo de tradução ele é ele é ele é difícil e é prazeroso né assim a gente tem muita dificuldade de de fazer uma tradução de textos que tem toda uma esfera que não é só não é só digamos assim da linguagem mas tem toda uma esfera da filosofia tem toda uma esfera religiosa tem toda uma esfera então a gente tem que ter todo o conhecimento que aí a Nayara soma muito pra gente fazer uma organização pra gente usar todos os termos da forma correta pra gente não não trazer o colonizador pras nossas tradições né não trazer a colonialidade pras nossas tradições e e tudo mais então a gente passa por todo esse processo a gente passou por todo esse processo na tradução é eu sou da área da arquitetura eu falei mas eu sou formada em arquitetura né então pra mim também é bem é é uma é uma complementariedade muito grande né da minha formação com o que a gente estuda né de estética e filosofia e é isso gente é não vou me estender muito tá vou falar brevemente só do que do que a gente mesmo dessa experiência né do que a gente viveu como com essas traduções e só agradecer também pelo espaço por essa pesquisa né que tipo é é impressionante como a gente precisava disso e a gente nem sabia que precisava tanto e eu falando assim na minha vida pessoal né precisava tanto desse desse conhecimento desse saber e como é importante a gente tá disponibilizando aí a gente tá tendo essa disponibilidade de tanto artigo legal que saiu a gente publicou um dossiê sobre estética e filosofia africana né na problemata que ficou lindo ficou maravilhoso assim se vocês puderem ir atrás e quem ainda não conhece e ler é um trabalho incrível que foi o resultado de muita muita dedicação e muito muito amor principalmente muito amor obrigada gente obrigada Nádia eu tava até procurando ali pra colocar o link aqui nas mensagens obrigada gente esses foram os pesquisadores do laboratório de estética e filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é mostrando pra vocês o que a gente tem feito lá e trazendo agora o professor Renato Nogueira Renato Nogueira como todo mundo já sabe dispensa apresentações mas nós vamos apresentar seremos formais né o professor Nogueira é professor do Departamento de Filosofia da Rural a graduação de Filosofia da Rural é ensaísta é palestrante é celebrasamento isso é importante é escritor de vários livros e dentre ele é a Lei 10.19 né que todo mundo conhece maravilhoso nossa referência é porque amamos mulheres e deusas fundamentos de filosofia e por aí vai né e o Renato ele é professor do programa de pós-graduação então ele vai falar pra gente hoje um pouco dessa experiência de ser professor de filosofia africana dando esse filosofia africana na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro né então desde já já agradeço a gente sabe que o tempo do Renato é raro né então muito obrigada Renato Nogueira por estar aqui obrigada por se disponibilizar de estar com a gente muito carinhoso a gente sabe que você tem muitas coisas pra participar aqui com a gente desse dessa conversa né sobre sobre ensino pesquisa de filosofia africana na Rural obrigado bom dia quem está nos assistindo agora a presença quero agradecer vocês agradecimento a toda a equipe que tornou isso possível parabenizar Nayara Nayara Paula Figueiredo que tem feito um trabalho incrível faz né pós-doutorado na Universidade lá no PPG Fio parabenizar aí a Milena Milena Teodósio Júlia Guterres a Xante Binta Bintar desculpa Kim Camargo que estão aqui organizando a Nádia Santos organizando que estão nessa organização então parabenizar vocês por estarem aí nesse processo né de formação e fazendo coisas e outras pessoas que estão aqui conosco que não estão necessariamente na organização mas fazem parte disso né então eu vim aqui pra conversar com vocês né então e saudar o pessoal que está aqui também conosco o Balerá está aí Paula Mendonça eu vou conseguir visualizar todo mundo que está aqui conosco a Carol que estava por aí também Sotero minha desorientanda né eu soube que eu não oriento né eu tenho 15 pessoas sobre minha desorientação né de mestrado e doutorado porque eu atuo em dois eu atuo em três problemas de pós-graduação na verdade né então eu estou com uma conta acima do 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 necessário então eu desoriento 15 pessoas hoje algumas não defendem esse ano né e são qualificadas a defender então uma loucura nesse então falar um pouco né na sua provocação né da filosofia africana no ensino de filosofia africana a minha experiência como docente na universidade é como é que é isso né no campo da filosofia a gente tem um tipo de liturgia um tipo de compêndio que de alguma forma tinha um consenso na historiografia filosófica ocidental de que a filosofia teria surgido na Grécia no século VI antes de Cristo isso tem sido falado redito né reconsignado várias vezes né ou seja filosofia teria nascido e alguns autores e autoras já tinham apontado que isso é uma hipótese dentre outras o que eu fiz foi publicar trabalhos em que isso ficou um pouco mais à luz do dia eu diria então isso era um tema pouco falado por pessoas que eram da área de filosofia esse debate não circulava tanto o movimento negro já tinha feito esse debate intelectuais negras e negros antirracistas que não eram necessariamente todas as pessoas com formação em filosofia não todas mas já tinham dito isso já tinham apontado para isso e aí eu a convite a convite de duas grandes figuras importantes do movimento negro brasileiro e também aqui carioca L.C.Mog e Ivanir dos Santos meus mestres são pessoas de uma geração antes da minha e que pude aprender muito com eles eu sou da geração que foi do Senum o coletivo de universitários e universitários negros e negras nos anos 90 a gente se encontrava para discutir cotas raciais para fazer esse debate isso lá em 91 92 93 quando esse coletivo estava muito trabalhando bastante e outros coletivos vieram depois não foi o primeiro tiveram outros coletivos antes esse é um coletivo do tempo do meu tempo como estudante de graduação eu fiz os de 91 94 graduação em filosofia entre o mestrado em 95 e vou na sequência depois fazer o mestrado doutorado e esse debate na área de filosofia foi um debate pouco feito inclusive o debate das relações étnico-raciais era um debate que não era muito feito a par de uma abordagem filosófica nas humanidades nas ciências humanas esse debate era muito mais feito sempre foi muito feito na educação a área de educação ela traz esse debate para si os estudos na sociologia também na antropologia faziam fazem muito esse debate e no campo e no campo da história é muito comum que historiadoras e historiadores que discutam que debatam com o antiafricano também fizessem ou debates sobre o Brasil que incluam o pós-abolição o próprio história da escravização esse debate era feito de algum modo das relações ativico-raciais então a filosofia se configurou nas humanidades como uma área que pouco era feita a fazer uma discussão racializada a fazer um debate em que raça fosse um conceito relevante isso é algo que mudou muito então isso mudou bastante no meu tempo de graduação para cá isso mudou completamente isso não era um assunto debatido não estava na agenda eu lembro que o doutorado eu sou da turma de 2001 do doutorado e eu fiz mestrado num tempo que ainda era quatro anos de mestrado podia fazer até quatro anos agora são depois passou ser dois ainda se faz mestrado em quatro anos nos anos 90 e podia defender o doutorado em cinco cinco estava dentro do prazo era outro momento mas isso não era assunto debatido eu lembro que meu orientador falou esse tema é um tema que depois de se formar você pensa em trazê-lo agora hoje não tem não tinha ambiente para aquilo ser debatido e hoje não hoje tem muitas pessoas sendo formadas que já leem textos leem putahotep leem menemope leem filosofia antiga africana entendem percebem orumilar como filósofo então acho que a gente já tem um outro momento isso é muito proveitoso porque aumenta o repertório de elaboração de discussão a gente tinha uma dificuldade disso então eu lembro que isso era debate meus colegas meus 30 anos de idade ali e tal 20 e poucos 30 anos estudante ali defendendo ainda escrevendo tese de doutorado com outros amigos de 30 anos ali lembro dessa fase da vida e não não tem filosofia africana não existe não tem como pensamento meu pensamento né conversando com vários colegas amigos alguns são da rural hoje alguns são da rural outros da UF né outros da FRJ e que a gente conversava naquele tempo isso era quase um consenso não há filosofia produção filosófica no conto antiafricano na antiguidade essa era uma questão que me interessava bastante não fiz tese sobre isso né minha tese foi um outro tema mas depois que eu publiquei o ensino de filosofia que a primeira versão do ensino de filosofia de 1939 é um projeto do CEAP centro de articulação das populações marginalizadas e tem grandes figuras né falei alguns veteranos aqui meus professores né como Ivanir dos Santos com quem debatemos muito até cotas raciais ele relembra isso alguns momentos já relembrou isso publicamente nosso bate-papo né ele até falou que foi convencido pela juventude naquele momento né convencido por nós que éramos os jovens do movimento naquele tempo que as cotas eram relevantes não tinha um consenso em todos os setores do movimento negro e aí anos depois cotas raciais instaladas e tal o CEMOG numa organização do CEAP me convida e eu publico lá em 2010 2011 sai em 2011 um livro um livreto um livro curto que era o ensino de filosofia em 2013 e algum tempo depois lá em 2013 14 tem um edital da biblioteca nacional e eu concorro a esse edital com essa publicação e aí a Palas que era uma editora que vai abrigar essa publicação que é uma editora que tem uma história de publicação de materiais que discutem o conte antiafricano pelações étnico-raciais história da África tem um histórico em relação a isso e aí ela vai abrigar a editora que vai participar do edital comigo ali e vai ter a publicação em 2014 ali em 2015 tem ali o lançamento sai em 14 fica pronto em 15 tem o lançamento do ensino de filosofia lei 10.39 que acabou se tornando o primeiro livro que fala da filosofia e a lei 10.39 de 2003 então era uma provocação discutir como que esses conteúdos tem que ser obrigatoriamente inseridos nas aulas de filosofia e eu fui professor do ensino médio fundamental eu dei aula de filosofia eu tive uma experiência isso lá nos anos 90 anos 2000 de eu ter por exemplo turma de graduação na Estácio de Sá universidade privada que eu trabalhei na Fai Tech onde eu trabalhava no Estado isso me forjou muito né eu tive 20 e tantas turmas já então era me forjava tanto na direção né de um lugar pro outro do Cosme Velho pra Quintino de Quintino pra Guadalupe era minha segunda-feira por exemplo um dia intenso da aula pro ensino fundamental sexta ou nono ano para o ensino médio e para a universidade cursos de graduação em Direito Pedagogia Serviço Social e ali modulando né eu trabalho com as crianças do sexto ano com desenho animado com quadrinhos e com o ensino médio né da história da filosofia em geral e com o nível com o nível de ensino superior então isso foi uma experiência muito extenuante algumas vezes né chegar naquela sexta-feira ali às vezes arrebentado depois fui pro sudo FRJ eu fui de contrato substituto e conciliava ainda né essa minha vida de substituto no FRJ com outras instituições tantas instituições e num tempo em que a gente estava ali os grupos né de os grupos ativos grupos muito ativos de educadoras educadores da área de filosofia interessados que a filosofia pudesse participar da matriz curricular oficial e em 2008 a gente tem uma legislação né 11.645 ali que vai tornar obrigatória a filosofia no ensino médio e as escolas começam em 2009 a inserir obrigatoriamente a filosofia então eu também pude participar com outros tantos colegas vou esquecer o nome de alguns não quero falar um só não esqueço o nome de ninguém mas muitos colegas que são intelectuais muito comprometidos com a inclusão da filosofia na na educação básica que fizeram parte desse processo então começou uma demanda muito grande por professoras de filosofia docentes de filosofia de 2008 em diante a gente não dava conta né eu tava saindo né em 2008 justamente eu saí da rede estadual é o ano que eu fiz o concurso pra rural mas eu fui pro Cefete antes da rural então fui do Cefete antes da rural depois fui pra rural eu passei antes do concurso Cefete mas era um momento que não tinha a gente não tinha pernas pra atender tantas demandas né de docência de filosofia porque ampliou muito então foram anos de ampliação 2003 2004 já começa uma ampliação em 2007 2008 exponencial e a BNCC hoje né a base nacional como curricular e o novo ensino médio ele cria eu acho que isso é um debate político necessário de ser feito que é a gente tem que problematizar o novo ensino médio porque o desenho que foi feito diminui a quantidade de vagas de docentes em todas as áreas basicamente menos em português e matemática que são as disciplinas que vão ser as constantes de todos os desenhos né que existem então tem alguns desenhos pra educação básica pro ensino médio hoje então acho que isso é uma pauta importante que talvez seja colocada recolocada no próximo ano tem um governo de transição agora vai mudar o governo e tal então acho que isso vai ser um momento importante e como é que eu vejo eu vejo que tem uma questão que vocês já falaram aqui né o racismo epistémico tão falado tão debatido eu acho que ele é um dos responsáveis por essa invisibilidade né e aí isso é um clichê ou como diz a minha filha de 13 anos é cringe mas é isso né relação de amor e ódio não é uma relação de ódio a indiferença é um componente muito importante de invisibilização a indiferença aquilo quando um assunto entra em pauta quando algum assunto a gente pauta alguma coisa isso já tá na ordem no cenário não pautar alguma coisa às vezes é mais pode ser mais poderoso para eliminar aquilo que é não pautado do que quando aquilo é pautado para o bem ou para o mal então eu acho que uma das estratégias é justamente essa invisibilidade e aí isso era um tema que como a filosofia não tinha esse lugar estabelecido passou a ter recolocado no currículo e hoje a gente tem um estremecimento então além da filosofia africana ser fundamental tem que ser um componente tem que ser sem dúvida nenhuma tem que ser abordada ao longo dos três anos no ensino médio na educação no ensino fundamental nas escolas que tem filosofia no fundamental a gente tem que continuar brigando pela presença da filosofia na educação básica acho que essa é uma outra briga em paralelo que ela não está descartada hoje com o novo design que o ensino médio atual tem porque tem hoje os percursos formativos os percursos formativos são em ciências humanas suas tecnologias em linguagem suas tecnologias ciências da natureza suas tecnologias tem percursos formativos que são de formação técnica profissional e aí não necessariamente a disciplina a docência de filosofia entra no debate então acho que tem um debate para a gente fazer que é revisitar hoje o novo ensino médio como revisita o novo ensino médio e garante então quais são as instâncias os sindicatos os grupos as organizações quais são as instâncias que estão buscando deliberar e intervir no debate político que está formulando aí a cara da educação que redesenhou a educação básica brasileira hoje então acho que essa é uma questão para mim de fundo não sei como vocês veem isso a gente está batendo papo aqui quem chegou agora está batendo papo aqui com um convite muito especial organizado pela Nayara e um grupo que está aqui de estudantes pesquisadoras pesquisadores de filosofia vinculados a universidade rural a um grupo de pesquisadores da universidade rural e aí a questão é essa como a gente pode fazer isso como a gente pode contribuir para garantir o espaço da filosofia na educação básica porque é isso garantir o espaço da filosofia na educação básica é garantir também que profissionais como vocês que estão se formando na área tenham ali um espaço para exercer o ensino de filosofia então é algo para discutir para debater como fica a presença da filosofia na educação básica porque se não tiver filosofia na educação básica não vai ter nem filosofia africana então eu sempre fui um defensor de filosofia para criança para adolescente para todo mundo e eu dava aula para crianças no sexto ano sexto, sétimo, oitavo, o nono para essa turma toda então minha pergunta é essa para vocês como fica como vocês nos coletivos que vocês estão participando o que vocês estão percebendo como é que está a cara quem dá aula na rede estadual que mudou a cara como ficou vocês tem um diagnóstico a respeito disso essa é uma briga que vocês tem tem travado estão interessados nesse debate porque o que parece que o novo desenho diminui a quantidade de vagas de docentes de filosofia porque diminui a necessidade da disciplina de filosofia uma pessoa pode terminar o ensino médio sem ter aula de filosofia sem nenhum problema porque o percurso formativo que ela escolheu não inclui ciências humanas então isso que eu acho que talvez seja uma questão de fundo não sei se eu quebrei a expectativa de vocês porque eu vim falar de um outro problema político que é o redesenho que é como é que a base e o novo ensino médio novo ensino médio e base nacional como curricular reconfiguram o nosso espaço de atuação o espaço de atuação das pessoas licenciadas em filosofia sociologia também entra nisso história entra nisso geografia entra nisso também toda disciplina entra nisso tem um amigo meu colega de pesquisa Cadu também graduando de filosofia está fazendo um comentário aqui que eu vou expor para vocês ele diz que seropédica tem essa especificidade maravilhosa de ter filosofia no ensino básico tenho acompanhado alguns colegas que inclusive estão trabalhando filosofia africana em sala de aula no ensino fundamental óbvio que é triste que isso seja apenas uma especificidade daqui mas é um avanço maravilha se não me engano também em Nilópolis podem checar em Nilópolis acho que isso é interessante pesquisar esses locais são estudos que vocês podem estar fazendo na graduação em filosofia eu acho que ligados à licenciatura ligado a esse espaço de atuação então seropédica tem não ensino fundamental tem filosofia do sexto ao nono ano tem lá tem Nilópolis também se não me engano Nilópolis também tinha não sei se continua Nilópolis por sinal das treze cidades abaixo da Fluminense é a cidade com IDH mais alto isso é muito interessante e tem um detalhe Nilópolis é a cidade onde tem o IDH mais alto e aí vocês falaram de alguns números de docentes negros fizeram uma pesquisa bacana a Milena trouxe aqui que são 214 docentes pessoas negras docentes dos 1.154 profissionais da Universidade Rural ou seja é uma quantidade pequena considerando que é a população brasileira Nilópolis tem a população branca da Baixada Fluminense isso é bem interessante onde tem mais concentração população branca tem maior IDH então onde tem maior concentração população negra já peri tem pior IDH onde tem mais 70% cerca de 70% estou aqui lembrando mais ou menos acho que é isso população preta e parda então são dados também para cruzar agora é interessante tem sinceropédica e Nilópolis se não me engano também tinha não tenho agora informação se continua tendo eram as duas redes municipais que tinham filosofia no fundamental 2 6º ano e tem algumas escolas privadas que tem também eu não sei como é que é essa discussão para vocês nós vamos começar agora a residência pedagógica eu acho que com o atual governo que a gente estava passando a gente sabia das dificuldades mas não eu não creio que exigir fosse fazer diferença óbvio que a gente sabe que tem toda uma movimentação do movimento estudantil do movimento educacional mas acho que com essa transição de governo a gente vai ter mais de organizar esse tipo de coisa agora eu por exemplo vou estar na residência pedagógica vou estar trabalhando no CIEP aqui do 40 aqui em Seropédica então acho que vai ser um assunto mais fomentado a partir do que vem onde a gente vai ter a oportunidade de fazer as nossas exigências isso então Nogueira muito obrigada vou contribuir rapidamente eu sou super Nogueira é funcionando na Rural e eu só quero dizer o quanto é importante para a gente reunir esse grupo em volta da filosofia africana quantas coisas a gente consegue descobrir e a quantas outras coisas a gente consegue somar esse conhecimento a gente conseguiu fazer um dossiê maravilhoso que foi informações muito valiosas e que saíram das produções desse laboratório então veja bem o quanto a gente está contribuindo para pesquisa ensino de filosofia africana nesse país então eu fico pensando nisso essa quantidade tão pequena de professores pretos e eu não sei quantos lecionam teorias negras mas essa quantidade tão pequena significa o resultado final que é a elaboração de teorias que é também existem outras respostas para isso tudo que pode ser também não a elaboração de teorias negras africanas e o problema que isso pode trazer para uma população que tem mais de 50% de sua população negra e aí é muito importante a gente ter aqui porque Renato é um exemplo é um ícone para a gente de professor universitário que está fazendo isso que está ensinando para a gente filosofia africana e nos facilitando esse conhecimento essa junção de conhecimento eu acho muito bonito isso quando ele diz que a gente aqui não está brigando por tirar um e colocar outro a gente está brigando por colocar isso também isso é muito legal a gente já tomou bastante Renato não sei se pode responder algumas perguntinhas dos alunos posso por favor à vontade rapidinho por favor Milena sua pergunta para o Renato então gente eu entendo que o trabalho que eu apresentei ele dialoga muito com o que o Nogueira fala no texto a ética da serenidade onde ele fala bastante sobre as origens da filosofia fala sobre o epistemicídio que os povos africanos sofreram sobre a invisibilização da filosofia africana o apagamento da presença dos autores pretos e eu quero perguntar aqui sobre com relação a nossa trajetória de pesquisa qual a opinião do Nogueira sobre como que a gente poderia trazer essa ética da serenidade para a nossa trajetória dentro da universidade então aplicar não estou pensando você falou a ética da serenidade do a minimop que esse filósofo do Kemet do Egito antigo que está falando de uma serenidade de uma língua que não está inflamada de um corpo que não se inflama de um corpo equilibrado então esse sereno tem a ver com o equilíbrio que é alguma coisa que está muito presente no universo das tradições das narrativas míticas do Kemet e na filosofia do Amenemope isso tem a ver com o coração o coração ele aparece como órgão do pensamento também então pensar também um ato cardíaco e aí essa ideia do coração como lugar do pensamento o coração é guardado durante toda uma questão da cultura a maneira como o coração é guardado tentar aplicar a ideia da serenidade na vida me parece que tem muita relação falando de pesquisa ética esse exercício crítico em relação à moral no campo da definição sumária esse exercício crítico o que ética da serenidade tem de específico tem a ver com um ato de realização de si um ato de reconexão então a palavra conexão que é uma palavra muito contemporânea que nos lembra muito o mundo conectado o mundo digital autoconexão tem relação com a ética da serenidade ou seja tem algo que e aí eu vou dizer uma coisa que vocês já estão imaginando que tem a ver com conhecimento autoconhecimento então o conhecimento de si ele implica na possibilidade de uma ética da serenidade porque tem relação com o conhecimento dos nossos limites da nossa raiva nossa angústia e esse autoconhecimento ele cria as condições possibilidade de saber lidar com isso como é que a gente mantém o equilíbrio como é que a gente se mantém em equilíbrio não se não entra em descompasso consigo então a ética da serenidade ele exigiria de cara muita auto muita autocompreensão muito autoconhecimento né ter nítido o nosso desejo então primeiro passo obrigada Júlia então a minha questão não é muito bem uma pergunta mas eu queria que você falasse pra gente a gente tá aqui nessa mesa e nessa jornada da Rural Antirracista tudo em homenagem ao professor Sandro Lopes que foi seu companheiro de trabalho a gente já falou aqui que nós temos pouquíssimos professores negros e vocês foram dois professores que eu considero importante foi importante pra mim ter contato com os dois e pra você falar como foi pra você encontrar o Sandro poder trabalhar com ele e estar nesse espaço né como professor da Rural os dois então Sandro Lopes um grande amigo né eu junto com Sandro e a Cris né então Sandro Lopes Cris Pereira eu junto com esse com essa dupla aí querida a gente fez várias coisas e o nosso projeto que apareceu um pouco mais não que tenha né mas que ficou aí conhecido foi o Nani Milo né então cheguei liguei pro Sandro um dia e falei pô a gente já tinha outro projeto era um projeto que envolvia filosofia era um projeto de RPG eu tinha chamado Sandro e a Cris pra fazer um projeto conosco comigo de RPG pra filosofia e o Sandro fez desenho industrial né no FRJ e tal e o Sandro depois entra pra Rural a gente já tinha um projeto no Nani Milo foi um projeto que eu trouxe depois que a minha filha nasceu minha filha mais velha é a Olivia tem 13 anos agora ela tinha 3 quando a gente lançou o primeiro livro e aí eu chamei então o Sandro é um grande amigo morreu aos 41 anos de Covid né então o Sandro agora eu teria 43 anos agora né ele é de 7'9 ele era de 7'9 da minha geração né geração X que vai até 79 que vai eu sou de 7'2 essa mesma geração que é o pessoal antes do milênio e realmente é uma tragédia e que tem a ver com a política falta de vacina quando o Sandro morreu eu não tinha vacina então eu quero dedicar esse evento aqui ao Sandro Sandro Lopes um professor homem negro né batalhador trabalhador e também para todos seus familiares aí que recebam aí meus né sempre né pude externar isso em alguns momentos né foi uma época muito ruim porque a gente não pôde inclusive para o enterro que era com a da Covid no alto da Covid muita gente morrendo de Covid tinha um limitado de pessoas para entrar eu não puse na ocasião tinha passado uma cirurgia na época também então terrível e o que eu posso dizer disso né fica a memória né acho que isso é importante né tá presente o trabalho que o Sandro deixou né o legado o trabalho que ele deixou e a história dele nos sirva como inspiração também né agora é uma morte antecipada né muitos anos pela frente para fazer coisas para mostrar o seu trabalho era para o sudar rural então essa questão antecipada então digo aqui eu prefiro não dizer né as pessoas que partiram que elas estão presentes mas fica presente o seu legado né eu ponto espiritual eu não gosto assim fulano de tal ciclana presente eu acho que não é interessante né independente aí né questão de perspectiva da espiritualidade eu quero dizer o legado da pessoa da presente né a pessoa nos deixou né nos deixou mas vai estar sempre conosco por aquilo que ela fez pelo que ela realizou e que ela nos inspira então é isso né Sino Lopes aqui é seu legado a nossa amizade em vida é uma grande amizade eu ele a Cris né fomos parceiros dessa jornada e hoje na Nilo tem o que nós já fizemos tem coisas por aí e a gente não tem feito nesse momento nada né tá aí agora é isso então o que eu tenho a dizer é isso né a memória do amigo e essa tragédia que foram a morte dele e de milhares de pessoas centenas de milhares de pessoas que morreram numa época que não tinha vacina né que nem a chance da imunização ele teve pra poder que a doença não fosse tão grave então tem isso então o Rorão de Racista Sandro Lopes sua memória seu legado presente aí e está presente nessa nossa parceria que foi fazer na Nilo né que a gente fez junto aí eu, Sandro e a Cris Paché muito bonito obrigada por isso Logueira Pachante você tem uma pergunta para o Renato para o Logueira eu tenho uma pergunta a partir de algumas reflexões assim fazendo um diálogo com com esse esse conceito né com essa pesquisa que eu tenho feito que é do ato de armarmentar né um estudante de escola pública a gente está debatendo aqui a noção de uma de uma rural né de uma universidade antirracista e aí nesse conceito que eu tenho elaborado eu estou pensando aqui professor é que quais quais perspectivas a gente pode traçar comparativo e filosoficamente numa visão do ensino entre o ensino antirracista ou uma educação afro-referenciada pensando na 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 fala do professor Molé Ficatia Chante né que é a afrocentricidade ela pressupõe colocar no centro das questões os nossos conhecimentos as nossas sabedorias então eu fico nesse debate assim qual é o qual é o movimento eu não vou dizer de uma forma idealizada mas qual é o movimento que venha a de fato romper com essa perspectiva do antirracismo já que até esse termo e eu tenho pensado muito sobre os termos né já coloca o racismo em pauta quando se trata das questões negras então eu fico nesse nesse lugar né de um embate de conceitos pensando que a gente produzir texto ler texto é talvez é numa visão de uma filosofia ou de uma arte afro referenciada talvez não sejam suficientes pra gente romper com o elemento estrutural do racismo porque ele se manifesta dentro das instituições e da própria lógica do ensino né tanto do ensino básico quanto da educação é do ensino superior pensando também na fala da professora Anil Maglino Gomes que fala que a educação básica é um campo de disputa né e como que a gente pode pensar nessa perspectiva num âmbito de de uma construção mesmo né na questão do ato em si ou na construção de uma de um currículo que venha a ser de fato afro referenciado ou se a gente tá numa 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 territorialidade que 56% da população é negra e a gente coloca ainda o percentual indígena a gente é afro indígena em termos numéricos como a gente pode pensar numa perspectiva afro almeríndio referenciada e não antirracista tirando não tirando a importância do racismo mas colocando num outro lugar Renato por favor obrigada Chante muito bom essa é uma questão que ela é uma questão de fundo que vai depender muito das ferramentas que a gente tem por exemplo a afrocentricidade é uma abordagem que eu diria que é uma abordagem pan-africanista né sem dúvida nenhuma ela tem um pressuposto um horizonte pan-africanista isso muda isso é diferente de um horizonte que por exemplo se organiza um horizonte teórico que se organiza em torno da colonização então os estudos pós-coloniais decoloniais eles são diferentes né a maneira de construção teórica metodológica é diferente de uma perspectiva pan-africanista então estou colocando aqui então nesse sentido a noção de uma educação antirracista ela se organiza dentro de uma perspectiva de abordagens teóricas metodológicas que partem da colonização como um fenômeno para entender o sistema mundo a colonização como um fenômeno fundamental para isso se a gente parte de um outro pressuposto de um pressuposto pan-africanista de um pressuposto de um grande holocausto a mamazama fala de mafa né por exemplo a gente vai falar de uma educação que seja afro referenciada vai fazer mais sentido ou mesmo uma educação afro centrada e aí muda e aí muda a perspectiva então nesse ponto não tem a escolha eu aprendi uma coisa não tem a escolha certa ou errada nesse aspecto mas é a sua escolha e a gente vai ter que bancar e sustentar a nossa escolha acho que essa questão ou seja educação afro referenciada é uma você usou essa expressão aqui uma educação pan-africana ou afro centrada ou afro referenciada que abre mais ela vai ser nesse aspecto diferente de uma antirracista porque uma antirracista pressupõe o racismo como um fenômeno que já é estruturante já é estruturante e que está ligado à maneira como o mundo se organizou nesses últimos quatrocentos quinhentos anos numa perspectiva afrocentrista afrocentrada o moleque achante tem dito que tem uma correção estrutural de recuperação da sanidade que é pensar o mundo para além desse fenômeno para além desse fenômeno então a gente vai ter que ter uma escolha teórica inicialmente que você usa então por exemplo se a gente for vou longe aqui se a gente for ler é isso se a gente for ler o Amos Wilson ele fala de uma deseducação negra ele parte de um pressuposto então a gente tem que escolher esse pressuposto e vai sustentação ou seja isso vai fazer a diferença como a gente usa que ferramenta nós temos e como nós usamos a ferramenta e aí é de onde a gente está partindo é de onde a gente está partindo e aí isso aí é um seminário tá achante a gente faz um seminário só sobre isso eu acho bom então obrigada Renato você quer fazer a sua pergunta sobre a nossa nossa mesa aqui nossa reunião claro quero sim vou aproveitar que o barulho já terminou fazer rapidinho antes que volte professor então professor Nogueira a minha pergunta é bem objetiva assim eu queria saber o que o senhor pensa qual o seu pensamento sobre essa importância de um docente negro uma docente negra dentro desses espaços acadêmicos principalmente no ensino de filosofia africana o que acontece nós somos seres que a gente faz o percurso eu vou me pensar na questão de história foi um contraponto rapidinho bem rapidinho mas é aquela história que todo mundo conhece um pouco repetir aqui em 45 quando acabou a segunda grande guerra nos acordos que os estadunidenses fizeram na mesa de negociação com os aliados a Inglaterra perdeu a força de apoio que ela tinha ela peste um pouco os americanos sobem eles pediram sala de cinema nos acordos sala de cinema para distribuir filme isso era um acordo estava lá no acordo pós-guerra e pedir sala de cinema é para a gente poder apresentar o mundo com as imagens com a narrativa isso é fundamental e uma presença de docentes docentes gente negra na universidade ajuda a dizer que isso é possível porque a inexistência ela afiança uma impossibilidade ela ajudaria a criar aquilo onde o racismo opera que é na desconfiança a desconfiança é fundamental a gente não confia naquele corpo porque é um corpo negro isso está ligado à desconfiança ao racismo e aí a presença ela já nos ajuda a dizer uma outra coisa estar ali é alguma coisa e a desconfiança sempre está agindo é aquela história tem uma médica negra ali aí alguém pergunta onde está a médica a pessoa sou eu aí a pessoa olha e não acredita ela desconfia ela não bota fé naquilo então o que tem no privilégio branco é a confiança é isso a confiança tem ali tem excesso de confiança até o pacto narcísico que a Cida Bento fala do pacto narcísico da branquitude isso está no fanon de alguma humanidade já está no fanon ali dito como uma patologia branca então acho que a presença negra na universidade ela cria esse espelhamento esse jogo de espelho aí lembrei da Ana Gonzales cada vez mais lida por vocês mais falada a Lélia Gonzales ela trabalha com o MD Magno que foi um psicanalista é um psicanalista que estudou com o Lacan aí ela vem para discutir o estádio do espelho e aplicar essa expressão conceitual estádio do espelho alguns também chamam de estágio do espelho mas não está errado estágio do espelho para discutir o jogo de espelhamento na formação do nosso ego isso aparece também no texto da Neuza Santos Souza que foi o prefácio feito pelo Joandir Freire Costa também outro psicanalista e aí você tem o espelho porque o espelhamento nos ajuda eu falo caramba eu posso ser aquilo ali é possível as pessoas brancas têm muitos espelhos são muito narcísicos os espelhos também então e aí essa é uma questão eu volto à questão na Xante que mundo a gente vai querer construir um mundo antirracista um mundo afro-referenciado muda também que sociedade vai ser essa muda também obrigada professor obrigada professor então são 11h55 não vou mais me alongar vou agradecer o Renato Renato muito obrigada por participar dessa aqui com a gente da sua atenção seus conselhos seus ensinamentos sempre queríssimo sempre em tudo que eu faço né e sempre aceitando os convites para seu amigo e é muito importante para mim a sua presença na minha vida acadêmica claro e como amigos que somos há tantos anos então muito obrigada Renato eu sei que seu tempo é raro como já disse antes esse foi o nossa reunião né mostrar para vocês o que nós estamos produzindo é o que a gente quer fazer com isso né chamar o Renato aqui mostrar para vocês o que a gente quer fazer com isso né formar professores que sejam assim competentes sabedorias como ele e para isso a gente tem que ouvir ele né então nós trouxemos o Renato para isso nós estamos discutindo como resolver esses problemas e resolver esses problemas é aprender para resolver esses problemas é ouvindo os mais velhos não estou mais velho assim né Renato a gente está ali ó páreo a páreo né quase ali você já estava branca mas de sabedoria muito mais sábio né claro concentrou muito muito conhecimento para romper com o racismo que fala que pessoas negras parecem mais jovens do que elas são isso é racismo puro né é racismo absurdo você fala assim não melalina parece mais jovem isso é uma expressão tão racista porque desumaniza tantas pessoas negras mas fossem super resistentes super fortes corpos tenazes corpos imbatíveis no exercício do cansaço o uso da força não é gente humana e aí isso é um problema né e aí eu já chego já dizendo assim pô caramba eu pareço mais velho do que eu sou óbvio pareço minha barba está branca entendeu sou da geração dos meus colegas muitos né da universidade mas aparência por ter barba toda branca fico mais não fico tão jovial isso até é bom para enfrentar esse racismo pode falar que eu pareço menos velho do que eu tenho com a minha barba branca dessa forma talvez se eu pintasse tal não sei mas é isso porque tem essas frases assim que são que estão aqui nesse papo né que é horrível parece uma barba também pele negra isso é tão tão racista esse negócio eu costumo dizer que eu quero que as pessoas me deixem envelhecer me deixem envelhecer e tem pessoa que parece menos que parece mais vai depender da tua história de vida da tua trajetória baixo contexto tá um pouco mais a pessoa é calva não é calva muitos fatores que vai decidir definir não dá para a gente fazer essa pasteurização né parece mais mais jovem então só esse detalhe aí que eu pareço mais do que eu tenho tá você diz aí o pessoal fica é aí a gente está ali não estamos tão longe mas é isso assim eu estou falando essa coisa de tarde mas e é para falar sobre o quanto você acumulou conhecimento né o quanto você sabe o suficiente para poder vir aqui e ensinar para a gente como fazer é mostrar para a gente o que você está vendo e que a gente não está vendo né já que nós estamos aqui num grupo de pesquisa da universidade poderia ser de qualquer universidade mas que bom que a universidade onde você leciona né então sobre isso né essa questão de conhecimento e de idade né nós gostamos dos mais velhos na nossa africana nós valorizamos os mais velhos nós não temos problema em envelhecer né aqui então agradeço você por isso por estar aqui ensinando para a gente como fazer né muito obrigada Renata obrigado aos pesquisadores desse laboratório foi mais um ano que a gente esteve junto espero que estejamos juntos no próximo ano que o Renato esteja na frente e até beijo beijo gente tchau pessoal do laboratório pode ficar um pouquinho tchau Renato muito obrigada tchau querida obrigado muito obrigada continua a transmissão continua a transmissão acabou eu vou tirar agora é que eu sou lentinha a pessoa vai conversando aí vou estar por aqui vou estar falando um negócio eu estou por aqui se precisa de alguma coisa a Francineide fez uma pergunta mas eu não sei se ela quiser falar a Francineide agora a Francineide eu estava preocupada com o tempo e a pergunta desculpa a Francineide é que a gente combinou que ele sairia um pouquinho antes de meio dia eu estou vocês trabalhando já tirei aqui a blusa e estou fazendo um negócio enquanto isso eu posso falar com vocês fazendo outra coisa que eu tenho que terminar aqui tá bom eu vou tirar a gravação caramba só agora tchau gente